Bom dia, estamos aqui no Monte das Bem-Aventuranças. Bom dia, gente. Mais uma vez. Vamos abrir a nossa Bíblia, quem tem Bíblia aí no celular, em Mateus capítulo 5, onde vai relatar sobre as bem-aventuranças. Também lá em Lucas 6, também fala sobre isso. Nós vamos ao texto de Mateus 5 do em diante, que diz assim, Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. A gente vê aqui que Jesus vai sentar os seus discípulos junto com muitas outras pessoas, Ele vai dar alguns ensinamentos e Ele começa dizendo que os pobres de espírito vão morar no céu, ou seja, vão herdar os céus. O que significa um pobre de espírito? Não sei se você já viu alguém que se exalta, que é soberbo por aquilo que recebeu. Na verdade, essa palavra significa aquele que não se orgulha, aquele que recebe algo de Deus, mas ele não é soberbo. Ele não deixa o seu espírito se elevar, sabendo que o Espírito Santo de Deus é aquele que está acima de tudo e tem o controle de todas as coisas. Então que nós, essa manhã, também possamos receber um espírito quebrantado diante de Deus, o coração sincero, que nós possamos reconhecer que tudo que nós temos vem do Senhor. Depois ele diz que os que choram também serão consolados. Quantos de nós já choramos muitas vezes na vida pedindo algo ao Senhor por causa de algo que nós enfrentamos, mas o nosso consolo não está aqui na terra. O nosso consolo vem lá do céu porque a Bíblia diz que um anjo colhe as nossas lágrimas. Eu costumo até dizer que lágrima vale mais do que palavras, porque às vezes a gente fala uma coisa e o coração está completamente pensando diferente, mas quando a gente chora, as lágrimas conseguem identificar os nossos sentimentos, não é verdade? A gente chora porque sente dor e Deus disse que quando nós choramos na presença dEle, nós seremos consolados. Ele vai falar também da mansidão. O que é mansidão? Tem pessoas que não aguentam ser afrontadas ou ouvirem algo ao seu respeito, que elas já chegam e querem brigar, responder. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus é manso, que nós devemos também ser manso como Ele é manso. E a mansidão é algo muito difícil. Eu fiz uma campanha sobre o fruto do Espírito e quando eu fazia a campanha eu entendi que lá tinha uma coisa que eu não tinha. E eu comecei a pedir para Deus me dar, que era a longanimidade. E aqui quando fala de mansidão eu lembro também de longanimidade. Então nós devemos ser mansos, assim como Jesus é e nós devemos imitar as atitudes dEle em tudo. Ele continua e Ele vai falar daqueles que têm fome e sede de justiça. Quem de nós nunca fomos injustiçados? Todos nós, em alguma situação, já passamos por situação de injustiça. Mas a Bíblia também vai dizer que nós não devemos fazer justiça com as nossas próprias mãos, porque há justiça certa, perfeita. Vem de quem? Vem do Senhor. Ele também vai falar dos misericordiosos. O que é misericordiosos? O que significa essa palavra? Eu me lembro que Davi vai ficar no palácio enquanto os soldados vão à guerra e a Bíblia vai dizer que ele vai olhar para aquela mulher que não era a mulher dele. Bate-seba. E ele vai desejar aquela mulher e vai mandar matar o seu marido. De repente o profeta vem até ele e vem trazer uma causa para que ele julgue. E o profeta vai dizer, Davi, tem um homem na cidade que é rico, pode ter todas as ovelhas, tudo o que ele quiser, mas ele pegou exatamente a ovelha do pobre, a única ovelha. E o que julgamento tu tem a respeito dele? E Davi, como julgamento ele achava que não se tratava dele, mas de outra pessoa, ele vai dizer, vamos buscar esse homem e vamos matá-lo. E quando Davi entende que o julgamento estava falando a respeito dele, rapidamente ele se ajoelha e ele vai pedir perdão a Deus, porque para nós é muito mais fácil julgar alguém do que reconhecermos os nossos erros. Então aqui Deus nos ensina a exercermos a misericórdia e tratarmos o próximo, como se fôssemos nós mesmos, como a Bíblia diz, ame o seu próximo como a você mesmo. Então a misericórdia em todos os sentidos deve ser exercida por nós todos os dias. No versículo 8 ele vai falar dos limpos de coração, porque eles verão a Deus. A Bíblia fala que a boca vai, aliás, a Bíblia fala que a boca vai falar do que o coração está cheio. É ou não é verdade? Às vezes a gente fala uma coisa e diz assim, é só uma brincadeira, mas você falou porque o seu coração está cheio. Toda brincadeira tem um A de verdade, tem um Q de verdade. Então a Bíblia diz que nós também devemos ter um coração segundo o coração de Deus. E será que nessa viagem inteira o nosso coração hoje aqui no Monte das Meia-Aventuranças está segundo o coração de Deus? Nós pensamos como Deus, nós olhamos como Deus, nós agimos como Deus. Será que é possível para mim e para você fazermos isso? Coração limpo não malda, o coração limpo não tem maus sentimentos, o coração limpo perdoa, ama, independente da situação ou da pessoa que você precise perdoar ou amá-la ou olhar para ela segundo os olhos de Jesus. Depois ele vai falar dos pacificadores. O que são os pacificadores? Tem muitas pessoas que gostam de gerar contendas. E a Bíblia me vai dar um exemplo de pacificação muito interessante. Quando o Davi, ele vai chegar, agora me fugiu a memória, no determinado lugar, o pastor Paulo pode me ajudar? Que ele vai pedir água àquele homem que nega e a esposa vem, pastor, por gentileza, me ajuda aqui que tem um branco. pastor Paulo, que o marido vai negar água e alimento a Davi, mas a esposa vem... Abigail é a mulher? Abigail, pronto. A gente pode entender aqui que o esposo de Abigail era um contendeiro. Nabal. Oi? Nabal. 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 Nabal e toda a sua casa. Mas aí Abigail vai lá e se torna uma pacificadora. Isso serve de lição para nós. Todas as vezes que alguém quer gerar uma contenda, uma confusão, uma fofoca, uma discórdia, a minha e a sua obrigação é sermos pacificadores. Será que nós somos pacificadores? Ou nós colocamos lenha na fogueira e deixamos o fogo queimar lá e a gente vai embora e deixa o papo comer. É assim que a gente diz no Ceará. Porque tem gente que em vez de pacificar chega lá e bota mais lenha na fogueira e quer ver o fogo acendendo e cai fora e deixa lá o negócio se quebrar. Isso não é de Deus. Amém? Depois ele vai falar no versículo 10, os que sofrem perseguição por causa da justiça. deles é o reino dos céus. Aqui nós podemos ver que Paulo, Pedro, Estevão foi o mártir que foi apedrejado por causa da palavra de Deus. Pedro foi assassinado, Paulo também foi assassinado. E quando nós somos perseguidos por causa da palavra, a Bíblia diz que se nós não negarmos o nome de Jesus, nós vamos receber uma coroa de vitória lá nos céus. Quantos querem ir para o céu aqui? Então, um conselho que eu vou dar para nós essa manhã. Vamos sofrer a perseguição, vamos sofrer a afronta, vamos sofrer as lutas, sem baixar a nossa cabeça, mas como diz o salmista, eleve os seus olhos para os montes. Sempre que eu falo de monte, eu falo de luta, de obstáculo, porque monte, a Bíblia vai falar que se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, eu vou dizer aos montes que saiam do lugar e eles vão sair. Então, toda vez que eu olho na Bíblia, eu leio sobre monte, eu entendo que é luta, adversidade, dificuldade, algo que eu tenho que escalar ou que eu tenho que, de alguma maneira, chegar do outro lado. Vamos lembrar que Jesus, ele faz isso por nós, em meio à perseguição, quando nós colocamos a nossa vida nas mãos dele. No 11, ele diz, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vocês por minha causa. E aqui nós vemos exemplos de vários pastores, inclusive, no Rio de Janeiro, agora há pouco tempo, um pastor que era, não vou dizer amigo, mas conhecido da gente, que pregava ali nos Gideões, ele se suicidou e depois, analisando o caso daquele pastor, ele sofreu por muita dificuldade dentro da própria igreja. Ele não teve força para superar isso aqui, que diz a Bíblia, que ele deveria ter buscado e entendido que, por causa das perseguições, ele era um bem-aventurado na presença do Senhor. Mas quantas pessoas não aguentam a perseguição, não aguentam as injúrias, elas acabam se suicidando. Quando eu estou falando de pastores e ministros da palavra, e quem é que mata hoje as ovelhas e os pastores? A própria igreja. A igreja é o único exército que eu conheço que mata os seus próprios soldados. Porque em qualquer outro lugar, o exército é superunido e eles protegem uns aos outros. Então, que nós possamos ser fortes em meio à perseguição, crendo que a justiça vem do Senhor. E quase terminando, ele diz assim, exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas antes de vós. E eu quero finalizar com o versículo de Apocalipse, que diz, aquele que for fiel até a morte, eu darei a ele a coroa. Se Jesus falou essas palavras, aquele que for fiel até a morte, ele já estava dizendo. Vocês vão enfrentar muitos obstáculos, mas sigam o que está escrito na palavra, e vocês serão vencedores, e vocês vão cear comigo, e vocês um dia vão morar nos céus, e vocês vão treinar comigo e vão julgar todos os foros. Amém? Então vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração, que o nosso coração essa manhã possa ser purificado, que a nossa vida espiritual possa ser restaurada, que nós possamos aprender a amar independente de quem é ou de como age. O amor está acima de todas as coisas, nós devemos amar a Deus e amar o nosso próximo. Vamos dar as mãos, vamos fazer uma oração, convidar os pastores aqui, convidar o pastor Paulo para fazer a primeira oração, o pastor Ricardo para fazer a última oração. O pastor Paulo vai fazer a primeira, eu faço a segunda e o pastor Ricardo faz a terceira. Cadê o pastor Ricardo? Pastor Ricardo. Pastor Ricardo? Pastor Ricardo? Não estou aqui. Não estou aqui. Vou convidar o pastor Paulo para orar. Depois a gente ora. Quer o microfone, pastor? Não precisa não. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos tão gratos ao Senhor por estarmos neste lugar. E nós ouvimos agora a leitura de Tua Palavra, lembrando o Senhor Deus, e foi lembrado a nós, daquilo que Jesus ensinou aqui, e nós oramos ao Senhor, para que o Espírito do Senhor pastoreie o nosso coração. Amém. De modo, Senhor Deus, que, primeiro de tudo, venhamos trazer para nós mesmos, individualmente, aquilo que o Senhor falou. Que, de fato, sejamos nós, bem-aventurados, bem-aventurados em praticar aquilo que Jesus nos ensinou. Amém. Nos ajude, Senhor Deus, a sermos misericordiosos. Amém. Nos ajude a tomarmos a miséria do outro e colocarmos dentro do nosso coração. Nos ajude, Senhor Deus, a olhar para o outro com compaixão, com graça. Nos ajude, Senhor Deus, a não termos um espírito elevado, um ego elevado. Mas, Senhor Deus, reconhecermos que nada somos sem o Senhor. Amém. E só podemos ser alguma coisa pelo Senhor. Amém. Nos ajude, Senhor Deus, a caminharmos em espírito e em verdade com o espírito manso, domado. Ainda que nós não somos mansos em essência, nós somos pecadores. Mas que o espírito do Senhor nos dome ao ponto, Senhor Deus, de não reagirmos contra ofensas ou quaisquer circunstâncias. Amém. Mas que a mansidão do espírito do Senhor domine o nosso coração. Amém. Colocamos diante do Senhor. Amém. E que nós, de fato, venhamos aceitar a condição de servos. Amém. Servos do Senhor. Amém. para que Tu, Santo Deus, reine em nós, para que Cristo, de uma forma poderosa, graciosa, habite ricamente em nós e o Senhor assim seja glorificado, que a nossa vida venha a exaltar e bendizer o Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pelo privilégio de podermos conviver uns com os outros, de orarmos uns pelos outros e ao voltarmos então para as nossas casas, o nosso trabalho, a igreja, o ministério, que possamos voltar melhores do que viemos. Melhores, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu nome. Melhores para servirmos às pessoas. Melhores para servirmos à igreja, servindo o Senhor. Ou, servindo o Senhor, servindo com a igreja. Nós oramos nosso Deus e damos graças no nome santo e bendito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Como aqui tem pessoas de várias religiões, vamos fazer a oração universal, para que todos orem juntos também? Pai nosso, que nos estados e os céus, seja de casa e seja o teu nome. Venha a nós, o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim da terra como dos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas vidas, assim como nós perdoamos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de mal, porque o teu é o reino e o poder e a glória para o teu assento. Amém. Eu quero pedir um favor ao pastor Paulo e a todos que estão aqui. Quantos gostaram da viagem? Amém. Amém. Eu estou pisando aqui pela primeira vez. Quem mais está pela primeira vez? Sim, no caminho, na travessia do deserto para cá, eu quase morri. Depois eu não entendi porquê. Mas eu sei que o peso maior não está sobre mim nem sobre você. O peso maior está sobre a empresa que nos trouxe, porque querendo ou não, existe uma batalha espiritual. Para cada um de nós chegarmos aqui. Então eu queria convidar o pastor, se tiver algum missionário aqui, algum obreiro, queria convidar a Karen. Cadê a Valéria? Convidar a Karen aqui, que está representando a Liberty. Nós vamos orar não somente pela empresa da Karen, mas também pela família da Karen. Cadê a mãe da Karen? Está lá também, né? Vamos orar pela Karen representando a empresa, a família. E que a Karen possa continuar sendo bênção na vida de muitas pessoas. E que a Liberty continue dando a oportunidade de mais pessoas vir a Israel. Nós tivemos bons hotéis, boa alimentação, não é verdade? Glória a Deus. É claro que a gente tem alguns contratempos, mas faz parte, toda viagem tem isso, mas nós não podemos reclamar da empresa. Nós somos bem recebidos, somos bem tratados. E lá está tendo também uma batalha espiritual, com certeza, para que nós possamos estar aqui. Então, eu quero convidar a Karen para estar aqui no meio, por favor. Tem algum missionário aqui? Eu sou missionário. Chamei você faz tempo. Chegue, pastor Ricardo. Chegue, pastor Paulo. A pastora, a esposa do pastor Paulo também. Cadê a pastora, a esposa do pastor Paulo? Pronto. Tem algum missionário, algum obreiro, dirigente do circo de oração? Nós vamos cercar a vida da Karen. Vamos dar as mãos. O profeta. Venha, Robson. Robson, cadê o seu chaparro? E a esposa também dele, a profeta. Cadê a esposa? Venha, chegue. O restante, vamos dar as mãos e vamos cobrir essa empresa, essa família, porque ela também tem família. Ela também está aqui longe do filho, do esposo, dando toda a atenção para nós. E, às vezes, a gente não entende. Nós vamos abençoar essa empresa, essa família. A mãe dela, que está ainda precisando de um restante de processo de cura. O marido que está lá, o filho, os funcionários. Eu quero convidar o pastor Ricardo para fazer essa oração. E todos nós que estamos aqui, vamos ter ceder. Vamos dar as mãos, por favor. A Valera faz parte da empresa. Venha para o centro, por gentileza. Vamos dar as mãos, a mãe dela está aí? Chegue, dona Vanda, por favor. O pastor Ricardo, fique à vontade. O pastor Paulo e todos nós que estamos aqui, vamos interceder. Vamos, eu quero que você fique. O que fica no centro? Amém? Senhor nosso Deus, mais uma vez entramos na Tua presença. Dessa vez, meu Deus, para orar de uma forma especial. Pela família Liberty, aqui representada por Karen, por Valéria, por sua mãe Vanda. E tantos outros que não aqui estão, mas ficaram no Brasil ou estão em outros lugares. Mas que a boa mão do Senhor continue sobre essa empresa. Que a boa mão do Senhor continue sobre essa família. Meu Deus, continua cumprindo a Tua obra, a missão que o Senhor colocou sobre eles. Porque como bem disse a Tua filha, meu Deus, isso não é só turismo. É uma missão. Não é só apenas uma empresa, é um ministério. E que o Senhor tem colocado sobre os ombros deles. E há tantos e tantos anos eles têm trabalhado para trazer tantas vidas à Terra Santa. Para viver uma experiência maravilhosa e sobrenatural com o Senhor. Por isso, meu Deus, aqui neste lugar, neste monte das bem-aventuranças, queremos declarar, sim, que essa empresa é bem-aventurada. Que essa família é, sim, bem-aventurada. E que eles prosperarão em tudo aquilo que eles intentarem fazer, segundo o Teu querer e a Tua vontade. Tudo aquilo que é de bom, tudo aquilo que é de bênção. Nós unimos a nossa fé nesse momento, meu Deus. É pendente da crença de cada um para declarar. Que o Senhor fará os Teus lagares transportar. Que o Senhor fará, meu Deus, os Teus celeiros transportar. Que os Seus sonhos e projetos estão estabelecidos. E aquilo que ainda não foi feito, será feito. E aquilo que ainda não foi aperfeiçoado, vai ser aperfeiçoado. E que aquilo que ainda não aconteceu, vai acontecer. E que 2019, seja um ano, meu Deus, que eles possam superar os seus limites. Romper fronteiras. Subir um nível mais acima. E essa empresa será conhecida e reconhecida. Não somente no Brasil, mas em todas as nações da Terra. E o nome do Senhor será a bandeira deles. em Jeová de si, porque aonde eles chegarem, o Teu nome será glorificado. Assim nós os abençoamos, no poderoso nome de Yeshua. Amém. Amém. Glória a Deus. Que bênção. Amém. Nós te amamos. Nós te amamos. Só tenho a agradecer. Olha, é maravilhoso estar aqui mais uma vez. Cada vez, como eu comento com vocês, é um aprendizado novo. São pessoas novas. E a gente aprende com cada um. Deus falou muito comigo aqui esses dias. Essa madrugada foi algo assim, sobrenatural na minha vida. Aconteceram coisas que Deus revela algumas coisas, né? Eu venho com propósito também, como vocês veem. E Deus toca na gente quando a gente abre a nossa alma pra Ele. Então a gente precisa deixar Jesus entrar na nossa vida. Então deixa Ele entrar na vida de vocês, como Ele entrou na minha. E Ele vai fazer grandes coisas acontecerem. Amém. Eu queria agradecer a cada um aqui. Hoje é o nosso último dia. Vai ser o primeiro de muitos, porque eu tenho certeza que todos vão voltar. Amém. Quem pisa aqui a primeira vez, vai pisar a segunda, terceira e a quarta. E vai querer sempre voltar e buscar algo que é aquilo que eu falo pra vocês. É sobrenatural, né? Então que nós estamos em várias religiões aqui. Teve várias mudanças aí, algumas coisas. Mas tudo para o bem-estar de vocês, pra conseguir cumprir o roteiro. Pra que não faltasse nada no nosso roteiro também. Hoje a gente vai até Nazaré, tá? Não estava no nosso roteiro Nazaré. Mas nós vamos até pra atender os católicos que estão com a gente. Nós vamos até a igreja da anunciação também. Então tudo isso pra gente poder suprir todas as necessidades. Porque é um grupo misto, né? Então, mas eu só tenho a agradecer a cada um de vocês. Depois eu vou chegar em cada um. Vou dar um abraço, vou dar um beijo. Vou pedir perdão por alguma coisa, se houve alguma falha. Às vezes a gente fala algumas coisinhas dentro do ônibus. Eu brigo muito com as pessoas ficarem sentadas. Porque eu já tive um acidente em setembro com uma passageira. Mas, então a gente é cuidado. Isso tudo é proteção, tá? A gente é proteção, porque a gente quer que vocês ficam bem. Que nada saia fora do controle. Pego no pé da Valéria, né? Pego no pé da minha mãe também. Assim, porque vocês veem, né? Eu chamando as duas aqui. Mas é que são 50 pessoas, né? Então a gente não pode perder a rédea. Mas eu vi que Deus tocou no coração de muitas pessoas aqui. Muitas pessoas foram renovadas pelo Espírito Santo. Houve reconhecimento aqui de Jesus. Nossa, não tem uma bênção maior do que essa. E a família Liberte. Por isso que a gente chama de família. Porque são 15 dias juntos, né? Cada um com comportamentos, atitudes. É tudo diferente. E a gente tem que se adaptar. Nós temos que ceder. A gente tem que deixar o nosso eu e olhar para as outras pessoas. Olhar para o próximo, né? Aquilo que eu falo. A gente está aqui para servir. Então eu só tenho a agradecer a todos vocês. Eu vou deixar aqui o meu coração individual. Um pedacinho plantado. Uma semente que vai plantar no coração de cada um de vocês aqui. Que eu tenho certeza que vocês vão lembrar muito dessa família. De Israel. Gente, levem a palavra. Levem o que vocês viram aqui para o mundo. Que é o que Jesus fala. É exatamente esse monte. Esse aqui atrás. Onde Jesus falou com toda a multidão. É exatamente esse monte aqui atrás. Nós estamos de frente para ele. Então o que ele nos pediu é a única coisa. Levem a minha palavra para o mundo. Então hoje vocês vão, sabe? Deixar o Espírito Santo falar para vocês. O que vocês viram aqui em Israel. Para todo mundo que vocês irem. Convidem todo mundo para vir para Israel. Porque a gente vai multiplicar, multiplicar. E é isso que Jesus quer da gente, né? Gente, shalom. Shalom. Shalom para todo mundo. E eu não gosto de despedidas. Porque eu choro muito. Porque toda vez que eu vou indo embora. O coraçãozinho já começa a apertar, apertar, apertar. Querendo voltar rápido. Voltar para casa e voltar para cá. Porque a gente sabe de todo o trabalho. Que nós desenvolvemos aqui. Mas eu queria agradecer a cada um de vocês. Tá bom? E mais tarde a gente vai entregar um certificado para vocês. Após o almoço. Certificado de peregrinação. Reconhecido pelo Ministério do Turismo aqui de Israel. E assinado aqui também pelos pastores. Que vocês foram peregrinos aqui na Terra Santa. Tá bom? Então fiquem. Vamos fazer uma oração em nome do grupo, né? Como um dos representantes do grupo. Ótimo. Seja bem-vindo, Amaury. Pai querido, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui. Porque temos certeza, ó Pai, que tu nos escolheste para estarmos aqui, ó Pai. O teu direcionamento, a tua mão nos deu até aqui. Ó Pai querido, nós te agradecemos, ó Pai, porque tu és um Deus grandioso para com todos, ó Pai. Independente de sermos irmãos, ímpios, mas tu nos dá esse sol, essa brisa, esse ar que respiramos. Para os bons, para os maus. Tu mostra a tua misericórdia, ó Pai, sobre cada vida. Nós te agradecemos, ó Pai, porque tu és o Deus da providência. Tu és o Deus que faz, ó Pai, as coisas acontecerem, o mar se abrir. Tu, ó Pai, assim como fizeste com Moisés, ó Pai, de libertar, ó Pai, o teu povo da escravidão do Egito. Através de Jesus, ó Pai, tu tens nos libertado da escravidão do pecado. Nós te agradecemos, ó Pai, porque a tua vida nos deu vida. Nós te agradecemos, ó Pai, porque a tua misericórdia dura para sempre, ó Senhor. Ó Pai querido, nós nos despedimos desse lugar, ó Pai. Agradecidos, porque pudemos, ó Pai, testificar por onde, ó Pai, tu, que se fizeste Deus presente entre nós, onde tu pisaste, onde tu, ó Pai, esteve aqui conosco. E, sobretudo, ó Pai, nos deu os exemplos, nos deu, ó Pai, exemplos, ó Pai, de humildade, de mansidão, de domínio próprio. De, assim também, ó Pai, como de justiça, assim, ó Pai, como tu és um Deus da providência, ó Pai, não esqueçamos, ó Pai, do temor a ti, ó Pai, porque assim, ó Pai, como tu és o Deus da misericórdia, tu és o Deus da justiça, ó Pai. Que nós pensemos, ó Pai, nisso com relação à tua justiça, ó Pai, sobre as nossas vidas e que nós possamos, ó Pai, sermos servos fiéis de ti, ó Pai, e te pedimos, sobretudo, perdão pelos nossos pecados, ó Pai. A tua mão, ó Pai, ser com cada um aqui, ó Pai. Pai querido, te pedimos pelo nosso retorno ao Brasil, que tu estejas, ó Pai, abençoando a cada um, que cada vida, ó Pai, seja uma nova vida aqui. A partir desse momento, ó Pai, nós humildemente te pedimos, ó Pai, que tu faças um marco em nossas vidas a partir dessa viagem, ó Pai. Nós só temos a te agradecer, ó Pai, glórias a ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Vamos só fazer uma fotinho aqui, todo mundo aqui no Monte das Bem-aventuranças? Pode ser aí, depois ficar todo mundo livre? Vamos. Obrigada, família. Obrigada por tudo, viu? Assim, bem, bem, tranquilo, oração, bem firme.